Olá, pessoal! E hoje eu trouxe mais um vídeo interessante aqui no canal pra vocês. Vou falar hoje sobre dois hormônios masculinos. Eu tenho aqui o nebido e o deposteron. Vou mostrar aqui bem direitinho. Nebido e deposteron são dois hormônios masculinos, gente. Eu vou falar um pouco dessas duas substâncias sobre a aplicação em si, né? Que é o principal assunto aqui do vídeo. Então, eu vou falar um pouco sobre os efeitos colaterais, a diferença do deposteron e do nebido. Então, sejam bem-vindos ao canal Dicas de Enfermagem de Fisioterapia com Josinella Matias. Já vão deixando aqui o seu joinha, seus comentários, compartilhando o vídeo que é importante pra que mais e mais pessoas possam ter conhecimento aqui do conteúdo, que é importante, né? São conteúdos de relevância aqui no canal. E agradeço a todos que estão aqui presentes, os que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Gente, eu tenho aqui em mãos a caixinha do nebido, injetável, claro, e do deposteron. São duas substâncias, são dois hormônios masculinos, especialmente hormônios masculinos. Então, assim, qual a diferença do deposteron e do nebido? Como tomar? Qual o intervalo que é prescrito? Qual o intervalo de cada injeção dessas duas substâncias? Como devo tomar? Quais os efeitos colaterais? São muitas perguntas aqui pra eu responder pra vocês. Qual a forma de aplicação? Por que que a nebido dói? Por que que o deposteron? Quem é que dói mais? É o nebido ou o deposteron? Por que que dói, né? Então, eu vou responder essas perguntas aqui pra vocês, à medida que eu vou falando aqui, eu vou respondendo. Então, já vão deixando, gente, o joinha, que é importante pra estar sempre divulgando o canal. Gente, o nebido e o deposteron são dois hormônios, certo? Que têm a função aí de normalizar as taxas hormonais. Aqueles homens com uma certa idade que precisam fazer uso desses dois hormônios, de um ou de outro, né? Geralmente, ou o nebido ou o deposteron. Eu nunca vi um paciente tomando os dois hormônios, assim, igual, né? Você vai ao médico, claro. Isso aqui tem que ser prescrito pelo profissional, um médico. Um médico especialista, geralmente é um médico endocrinologista que prescreve essas injeções, esses hormônios, né? De acordo com a sua taxa hormonal, né? Os homens em especial que eu estou falando aqui. De acordo com a sua taxa hormonal, né? Como está aí, se está muito baixa. Os níveis de testosterona, né? Na circulante aí, na corrente sanguínea. São um hormônio importante aí pra manter todo o equilíbrio, né? Do corpo, da mente. Então, uma queda muito grande, muito brusca desses hormônios deixa o homem bem descompensado, né? A questão do humor, a questão da relação aí, do libido, né? E outras coisas, assim, né? Então, é um hormônio que define as características sexuais masculinas, né? Então, assim, como é que, qual intervalo que é prescrito a nebido pra tomada? De quanto e quanto tempo eu posso tomar, o homem pode tomar a nebido? De quanto e quanto tempo o homem pode tomar a deposteron? Que, por sua vez, a miligrama é 200 miligramas por 2 ml. Então, aqui, em cada ml contém 200 miligramas. A nebido, em cada ml contém 250 miligramas. São 4 ml, né? Então, em miligramas, falando em miligrama, a nebido possui 1.000 miligramas. Em ml, 4 ml. De quanto e quanto tempo? Como eu acabei de falar, você vai ao médico e, conforme os exames, conforme os exames de sangue, sua taxa hormonal, ele pode prescrever o anebido, que tem aí uma duração maior, por ser 4 ml de substância, que dura, são mil miligramas ao todo, né? Então, ela tem um tempo maior de duração aí no organismo. Ela pode ser tomada no intervalo de 10 a 14 semanas. De início, a dose inicial da nebido pode ser aí a cada 6 semanas. Então, a nebido é aplicada exclusivamente por via intramuscular profunda, gente. Preste atenção. Eu vou me deter mais aqui na parte de aplicação, porque é a minha função, né? Eu tô falando aqui mais pra profissionais da saúde que lidam com essa medicação, que vão aplicar, que é importante. Então, é aplicada por via intramuscular profunda, tanto o anebido como a de posterol, com o uso de uma agulha 30 por 8, que é uma agulha no calibre maior e grande, né? Na região glútea, de forma lenta. A nebido, por exemplo, gente, ela tem uma particularidade. Ela deve ser aplicada no intervalo de 3 a 4 minutos. Então, assim, é muito lento. Tem que ser muito lento. Quais os efeitos colaterais da nebido? Ou melhor, das duas. São dois hormônios. São oleosos. A sua composição, seu recipiente aqui, composição aqui, né? Tem o recipiente de benzoato de benzila, o óleo de recino, no caso da nebido, por essa razão que dói tanto, né? Tem essa composição que faz doer tanto. Então, um dos efeitos colaterais dessas duas substâncias, desses dois hormônios, é a dor no local da aplicação. Então, quanto menos, quanto mais lento o profissional aplicar, tem que ser aplicado por um profissional que tem o conhecimento dessas duas substâncias. Quanto mais lento, menos dor no local. Então, assim, a devido, o tempo de injetar esse líquido em 4 ml, varia aí de 3 a 4 minutos. É lento. Adeposteron, por sua vez, que possui 2 ml, também lentamente, aí o tempo de 1 minuto, 1 minuto e meio para você injetar esses 2 ml. Quanto mais lento, menos desconforto, menos dor para o paciente. O intervalo da nebido, como já falei aqui, pode ser de início de 6 semanas. É, o médico aí quem vai definir essa dose. Para cada dose, assim, não é que o paciente vai tomar a primeira dose hoje e vai ter um equilíbrio hormonal amanhã. Vai estar tudo organizadinho. Suas taxas vão estar bem organizadinho, não. Tem a questão das doses. Vai tomando conforme aí o tempo vai passando. A primeira, a segunda dose, a terceira dose, você já vai ter um equilíbrio maior das taxas hormonais. Então, assim, a cada passando 6 semanas, 10 semanas, para você tomar a outra dose, é pedido, é solicitado pelo seu médico um exame de sangue para saber os níveis de testosterona. Se estão muito baixos, e aí ele pode aumentar essa dose, né, ou diminuir, né, conforme vai aí passando o tempo, os meses, para cada aplicação, para cada dose que vai ser repetida, é preciso passar por um exame de sangue primeiro, né. Então, assim, uma pergunta, você tomou anebido hoje, com quanto tempo você já vai sentir o efeito da medicação? Hoje mesmo? Não. Amanhã, com 20, tomou anebido hoje, com 24 horas aí, você já vai sentir, né, uma melhora aí. Já vai acontecer, falando de forma farmacocinética, já vai acontecer aí um ajuste, né, no início de um ajuste da taxa hormonal, com um tempo de 24 horas. Isso para anebido. Então, o intervalo da anebido aí de aplicação é de 6, ou 10, 14 semanas. Ela começa a fazer efeito com umas 24 horas após a aplicação, a aplicação tem que ser lenta, de preferência, o paciente tem que estar deitado, em decúpto ventral, claro, né, né, para poder ser aplicada na região glútea, de forma lenta, o tempo aí de 3 a 4 minutos, para injetar todo o líquido, certo? Então, o intervalo aí, um dos efeitos colaterais, como já falei, é dor no local, desconforto. O que pode acontecer também com o anebido é o aumento das taxas dos glóbulos vermelhos, né, um dos efeitos aí colaterais é aumentar os glóbulos vermelhos. É a interação medicamentosa, pacientes que fazem uso de insulina, isso pode haver aí uma interação com esses outros hormônios, né. Então, assim, a anebido não é indicada para pacientes crianças e adolescentes, só não tem estudos no caso desses pacientes aí menores de 18 anos. No caso da deposteron, a deposteron, por sua vez, ela pode ser aplicada semanalmente ou a cada 15 dias, né. Ela é uma miligrama bem diferente aqui, ó, da anebido, é 200 miligramas por ml. Então, o volume total dela são 2 ml, então aí são o quê? 400 miligramas, né. Então, a caixinha vem com 3 ampolas, diferente da anebido, que só vem 1 ampola aqui. A anebido só vem 1 ampola. Então, a deposteron, ela também é para controlar os níveis da testosterona, né, e é aplicada aí no intervalo de 1 semana, de 15 dias. Mas, claro, que o seu médico, com base nos exames de sangue, o médico vai ver aí a necessidade de se tomar deposteron ou a cada 15 dias ou a cada semana, né. Ele vai tomar também a dolorida. É, se aplica na região glútea, é simples, somente por via intramuscular. Eu não conheço, eu não vi história ainda de que tanto a anebido como a deposteron se aplica por via subcutânea. Eu não conheço, eu nunca apliquei, não, não vi. Pelo menos, diz aqui o fabricante que é exclusivamente por via intramuscular profunda. Qual agulha? 30 por 8, né. Então, tem que ser aplicado na região glútea de forma lenta. Um dos efeitos colaterais também, assim como a anebido, dor no local, certo? Dor no local, tem aí o aumento dos glóbulos vermelhos, né. Tem a questão da interação medicamentosa, pacientes que fazem uso de insulina, então pode alterar aí, né, desse hormônio. Pode alterar aí um pouco a glicemia, né, do paciente. Então, gente, tanto a deposteron como a anebido são medicamentos usados pra aí controlar e equilibrar as taças hormonais. E não é necessariamente como tem uso aí de forma indevida. É tanto que é tão sério o uso desses dois hormônios que a farmácia, pra você comprar na farmácia, adquirir, você tem que estar com uma prescrição médica. É uma medicação de retenção de receita. Então, a farmácia vai ficar lá com a sua prescrição. Você vai levar uma segunda via pra casa pra poder ir ao postinho, ir ao hospital e ir tomar esses hormônios. Então, é de forma bem controlada, certo? Não se compra assim em qualquer farmácia, em qualquer lugar, certo? Porque tem um controle aí da vigilância sanitária, né, da visa medicação, que tem aí grandes efeitos colaterais de extrema importância para o equilíbrio hormonal no sexo masculino. Então, assim, eu acho, não sei se eu acredito que eu tenha deixado aqui grandes informações sobre esses dois hormônios, principalmente no quesito a forma de aplicação, né, ou via intramuscular profunda, tanto a deposteron como a anebido. Mais um vídeo que eu deixo aqui no canal pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido aqui sobre o conteúdo e até o próximo vídeo.